Muito boa noite, Srs. Zano. Em primeiro lugar, para agradecer o convite que nos foi feito. Nós consideramos que é uma excelente oportunidade para transmitir algumas das preocupações que a JPD tem neste momento, coletivamente, à juventude capo-verdiana. E passo, digamos assim, à abordagem das matérias. Eu gostaria de frisar que sempre, sempre que possível, eu irei abordar e dar dados, dar factos, digamos assim, dar números, dar fontes, porque considero que uma juventude universitária é uma juventude que se pretende esclarecida e o esclarecimento vem, exatamente, é de factos. O esclarecimento não vem de suposições, o esclarecimento não vem de abordagens filosóficas, digamos assim. Nesse âmbito, e para não perder mais tempo, naturalmente que ficarão sempre um ou outro aspecto para ser explicado a posteriori, sei que há muitos jovens aqui que estarão sedentos, digamos assim, de vontade para abordar, principalmente, os dois presidentes das duas juventudes. E nesse âmbito eu trai todo o prazer em esclarecer na medida da minha possibilidade. Conforme o Suzano referiu, penso, espero, auspicio que seja um debate com um nível médio ou superior a nível de qualidade. Passando à abordagem dos vários temas, e permitam-me que, como disse, vai ser uma conversa, por vezes poderei saltar de um tema para outro, conforme me recordar de algum aspecto, vou começar sobre a questão da revisão constitucional. A revisão constitucional, como vocês sabem, foi um processo que ocorreu este ano em Cabo Verde, e foi um processo relativamente longo, um processo relativamente, entre aspas, doloroso a nível de negociação entre os dois maiores partidos. Gostaria aqui de salientar alguns aspectos que, relativamente à Constituição, vieram, digamos assim, das propostas do MPD. Relativamente ao salário mínimo, o MPD colocou na Constituição de 92 esta questão de salário mínimo. Contudo, o MPD considerou que o salário mínimo deveríamos dar um passo mais avante na questão do salário mínimo, mas as negociações não permitiram que se avançasse mais, sendo que, então, o salário mínimo manteve-se como estava definido na Constituição de 92. Um outro aspecto que penso que é importante salientar nas propostas do MPD, todos nós sabemos que o país, para ser desenvolvido, precisa de uma justiça célebre, uma justiça confiável, de uma justiça que as pessoas acreditem nela. A nossa opinião do MPD é que a justiça tem estado a falhar, a justiça não é uma justiça que seja uma justiça diga-se para todos e, nesse âmbito, uma proposta que o MPD levou para a discussão foi a Constituição de Tribunais de Segunda Instância. Segundo a proposta do MPD, esses tribunais, segundo a proposta do MPD, deveriam entrar de imediato em funcionamento, contudo, o PSB com um prazo de três anos para que esses tribunais fossem constituídos. Relativamente, permitam-me abordar relativamente aqui também alguns pontos colocados pelo PSB a nível da Constituição. Em primeiro lugar, a questão da língua materna. A nossa opinião, se, por exemplo, não estivesse instituído neste regulamento da conferência que a língua a utilizar, a língua de trabalho, fosse o português, eventualmente todos nós estaríamos aqui a falar crioulo. Ou seja, a língua crioula não precisa de muito mais para se constituir como um valor inalienável de Cabo Verde. Eu costumava dizer, quando estudei cá, que nós, Cabo Verdeanos, quando encontramos com outros Cabo Verdeanos, basta vermos uma cara crioula que começamos logo a falar crioulo, mesmo à frente dos portugueses, mesmo à frente dos angolanos, são também de chipuriadiana. Ou seja, a língua crioula é um ativo de todos nós e não precisa, entre aspas, de bengalas para ser aquilo que é o elo de ligação de todos nós. Um princípio que o PSV abordou e que nós não aceitámos na totalidade foi o princípio de extradição de Cabo Verdeanos para o estrangeiro. Colocou-se uma solução intermédia em que essa extradição é possível, mas em casos excepcionais e não aquilo que era pertinente pelo PSV na altura. Uma outra questão que também nós consideramos importante, pertinente defender, foi no caso das buscas e revistas noturnas que o PSV cria um critério muito amplo, que nós consideramos muito amplo para essas buscas e revistas noturnas e foi considerado pelo MPD que as buscas deverão ter um certo tipo de critérios e deverão, em todo o caso, ser acompanhadas por um juiz mais, para que não seja possível cometer certos abusos, porque naturalmente nós consideramos que uma pessoa quando está em sua casa, a dormir ou em casa, digamos assim, deve ter o seu descanso garantido. Contudo, como foi referido, naturalmente que há casos em que é possível essa extradição e o MPD aceitou essa extradição. Relativamente, passando para um ponto seguinte, relativamente à questão da economia, sociedade, de crescimento económico, orçamentos e tudo mais, eu diria o seguinte, vou dar um facto, o primeiro dado que vos vou disponibilizar. Nos 10 anos de governação do MPD, a nível do crescimento do PIB, em 10 anos, apenas em 3 anos, o PIB decresceu, ou seja, começou em 91 em 1,3, passou em 92 para 3 e por aí em diante, ou seja, até em 2001 o PIB, produto interno bruto, cresceu 7 anos e decresceu apenas em 3. A média de crescimento do PIB é superior a 6%. Relativamente aos 9 anos do PIB, apenas em 3 anos o crescimento do PIB foi positivo. Isto indica claramente uma tendência, isto indica claramente que para termos crescimento e levando o crescimento à frente, estamos a falar do emprego, para termos, isso precisamos de ter políticas diferentes das que estão atualmente a ser levadas a cabo. Vou utilizar aqui as minhas cábulas para dar alguns dados relativamente à questão do orçamento. Por exemplo, uma das instituições que preza por defender os interesses da juventude é a AGEC. A AGEC é a Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde. Fala-se muito que este Governo dá apoios aos jovens, fala-se muito que este Governo é virado para os jovens, a prática é claramente diversa. No dia 4 de novembro de 2009, a AGEC dirigiu-se à Sra. Ministra das Finanças, a Dra. Cristina Duarte, apresentando 4 propostas concretas de apoio, digamos assim, de incentivos para os jovens. Colocou, e vou ser relativamente breve, isenção de urno nos 3 primeiros anos, em que as empresas criadas por jovens empresários até a proposta, estou a falar da proposta da AGEC, até aos 40 anos deveriam ter isenção de urno nos primeiros 3 anos. O Governo aceitou esta proposta, foi a única que aceitou, diga-se de passagem, mas em vez de colocar o limite de 40 anos, colocou o limite de 35 anos. Por outro lado, colocou duas salvaguardas. A primeira, e nós aí entendemos, é que 60% do capital social deve ser detido por jovens, e aí é natural, porque senão qualquer pessoa colocaria um jovem no seu capital social só para ter essa isenção. E segundo, aí é que nós criticamos, porque não faz sentido, é referido que o jovem só poderá usufruir dessa isenção numa empresa, só numa empresa. Ou seja, se eu sou um jovem empreendedor dinâmico capaz de criar três empresas, capaz de criar trabalho para uma centena de jovens, não posso usufruir desta isenção, porque o Governo diz, não, só apenas uma empresa é que poderá usufruir. Outra questão que foi referida é que as empresas industriais criadas por jovens empresários deverão ter 10 anos de isenção de urno. Ou seja, no primeiro caso, são 3 anos, foi aceito pelo Governo, com estas salvaguardas que eu referi, no segundo caso, jovens empresários deverão ter 10 anos de isenção de urno. O Governo não aceitou esta proposta. Sabendo, naturalmente, que o período alargado de 10 anos reflete-se pelo facto de, normalmente, investimentos industriais exigem maiores investimentos, maiores amortizações e, naturalmente, um período maior para o turning over, ou seja, para conseguir atingir lucros. A terceira questão que foi referida é que deve-se estabelecer valores de isenções nas várias vertentes em vez de períodos. Ou seja, a proposta da AGEC residia no facto de, em vez de eu dizer que, por exemplo, a empresa teria isenção em qualquer aspecto durante um período de 3, 2, 6 anos, não. Deve-se definir valores, ou seja, a isenção é de 10 mil contos, 5 mil contos, 3 mil contos, em vez desse tal período de 3 anos. O Governo não aceitou esta proposta.